Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como pintar esta linda árvore e se vocês quiserem aprender, confere o vídeo aí agora Vou começar pintando o caule Para iniciar eu vou usar a tinta cerâmica e vou preencher todo o caule E agora a gente vai estar dando aqui a luz no caule Vou começar colocando um pouco de branco deste lado aqui A gente vai aplicar o branco e depois a gente vai começar esfumaçando para dentro Então esfumaçando bem até ficar emendado, gente Não pode deixar dar separação na pintura não Assim E com o sépia a gente vai estar agora fazendo a sombra do outro lado É sempre assim, se você dá a luz de um lado, do lado oposto você vai estar dando a sombra Colocando aqui, ó E esfumaçando, ó É muito fácil, a gente sempre fazendo assim Prontinho Gente, eu vou ensinar vocês também a fazer aqui uma divisóriazinha Como se fosse sair dois galhos aqui Com o sépia eu vou dar uma leve escurecidinha aqui, ó Nesse centrozinho aqui Assim E agora com o branco a gente vem aqui, ó E dá uma leve iluminada aqui De um lado e do outro E vamos esfumaçar aqui, ó Coloca mais um pouquinho Fica um pouquinho mais Aparecendo melhor, ó Gente, ficando assim Gente, agora a gente vai estar fazendo a copa da árvore Eu vou estar usando a cor magenta E é só a gente ir dando batidinhas com o pincel assim Pegando a tinta Vai ser toda ela assim E depois a gente vai vir com o branco dando luz Prontinho, gente Concluí aqui Agora a gente vai estar iluminando com o branco Agora a gente vai estar iluminando com o branco É bem simples Pega um pouco de tinta branco No pincel E vamos dar algumas batidinhas aqui Aqui na copa a gente pode deixar um pouquinho mais branco, gente Ó A gente concluiu de dar a luz ali na árvore E agora eu vou estar fazendo um matinho aqui no tronco Aqui pra complementar um pouco, gente É só ir dando as batidinhas com o verde Eu tô usando aqui o verde músico, gente Você pode usar qualquer um Agora com o branco Vou dando as batidinhas Igual eu fiz com o verde mesmo, gente Ficando assim, gente O nosso matinho Gente, eu vou fazer uma florzinha aqui também Vou usar aqui O meu é o vermelho escarlate Mas você pode usar qualquer um Gente, a minha árvore é uma árvore floral Mas vocês podem estar fazendo também Árvore de copa verde Vocês podem estar utilizando aí Uma cor verde escura pra parte inferior E uma parte verde mais clara pra parte superior E depois, gente É só iluminar com o branco como eu fiz nesta daqui E aqui na florzinha Vou colocar só um miolinho aqui amarelinho Minha cor que eu estou usando é o melão Mas você pode usar o amarelo Qualquer cor aí que você quiser Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês Se inscreva aí no canal Se vocês não são inscritos Deixe seu like, comentário Muito obrigada a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto